Bubble, bubble, vida boa, ele quer 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 Oh, oh, vida boa, ele quer Enquanto os outros trabalham Ele se dá bem Engano K.N. com mentiras e ilusões Mas no fundo, quer ser o dono do circo Bubble, bubble, vida boa, ele quer Bubble, bubble, vida boa, ele quer Comida boa, conforto e diversão Bubble aproveita, sem sombra de aflição Enquanto os outros se esforçam, eles se escondem Comida boa, conforto e diversão Bubble aproveita, sem sombra de aflição Enquanto os outros se esforçam, eles se escondem Nas sombras do circo, seus planos ele esconde Bubble, até quando vai durar essa farsa? A verdade vira tona Qual será a sua carga? Kaine vai descobrir A traição e a mentira Bubble, o malandro que o futuro te inspira Bubble, bubble, vida boa, ele quer Buba, bubble, vida boa, ele quer Buba, bubble, vida boa, ele quer A CIDADE NO BRASIL